Brinquedo Velho Sem comer e sem dormir Eu ficarei Me peça o céu e a terra Pois até o impossível Eu te darei Faça o que você fizer Peça o que você quiser Nada eu te negarei Por favor, só não me peça Pra deixar de te querer Porque jamais eu deixarei Você apareceu E fez da minha vida O que bem quis Me envolveu com teus abraços Guiou todos Meus passos Me fez feliz E agora você vem Dizendo que entre nós Tudo acabou e vai embora Fez de mim o seu brinquedo E depois de bem usado Enjuou e jogou fora Você apareceu E fez da minha vida O que bem quis O que bem quis Enjuou e jogou fora Fez de mim o seu brinquedo E depois de bem usado Enjuou e jogou fora Fez de mim o seu brinquedo E depois de bem usado Enjuou e jogou fora Fez de mim o seu brinquedo Galera Fez de mim o seu brinquedo E depois de bem usado Enjuou e jogou fora Obrigada.